A noite desta quarta-feira aqui no município de Juara foi movimentada no setor policial. A polícia militar recebeu a informação via 190 por volta das 23 horas e 15 minutos a respeito de um corpo que estava jogado na linha dos quatro marcos. Em posse das informações, a polícia então foi até o local e acabou se deparando com um homem que estava ali já sem sinais vitais. Segundo as informações, trata-se de Marcelo Rodrigues, de 37 anos de idade, que acabou sendo morto a pauladas ali naquele local. O tenente da polícia militar, tenente Elton, concedeu a entrevista para a nossa reportagem, contando mais detalhes sobre essa informação que aconteceu, sobre este homicídio que acabou até mesmo resultando já em prisão. A polícia militar foi acionada por volta de 23 horas e 15 minutos, de que haveria um corpo caído ali na estrada do Quatro Marcos, com sinais de pauladas, golpes de pau na cabeça, madeira. A polícia militar foi até o local, acionou o SAMU, o SAMU também esteve presente e constatou já o óbito da vítima. E foi realizado ali então o isolamento do local, acionado a polícia civil. E nesse inteirinho aí, a guarnição que estava no local visualizou um farol de motocicleta, deslocando o sentido onde estava o corpo. Foi realizada aí a abordagem dessa motocicleta, ocupada por duas pessoas, e nessa motocicleta foi constatada aí algumas gotas de sangue na motocicleta, assim como em um dos passageiros da motocicleta. Mais precisamente, do garupa da motocicleta. A guarnição então passou a entrevistá-los, eles entraram aí em contradições. E então, devido aí a essas evidências encontradas, né, as manchas de sangue, foram encaminhadas à polícia civil, onde já na delegacia, o garupa da motocicleta veio a confessar que havia retirado a vida da vítima, né. Havia desferido os golpes na cabeça da vítima. Sendo que o condutor da motocicleta apenas conduziu a motocicleta e não tinha participação no homicídio. Tenente, no caso, então, ele matou e, como prova de ter certeza de que o cara havia morrido, voltou então para o local para verificar se realmente estava morto quando a polícia acabou fazendo a prisão dele. A gente não pode afirmar isso, né, porque a gente não tem essas informações. Ele pode ter, após o homicídio, se dirigido para sentido contrário à cidade, né, e estar retornando para a cidade nesse horário e acreditou que não tinha ninguém no local lá no momento que foi abordado aí pela guarnição. Ele não falou as motivações de ter cometido esse crime? Não, a gente não tem informações sobre a motivação do crime até o momento, não.